E aí rapaziada, a bandida aí que vem a corra o teto É a bandida em teto nessa porra aí Quando um tá bom, um tá ruim Hoje os dois tá bolado, puta e bolado Calma, cara Tô com fome, quero comer pipoca, pipoca Quero comer pipoca, pipoca toda, pipoca saudada Pipoca com bacon, eu adoro pipoca Caralho, tá lopado Tô lopado, cheirei, fumei, não quero comer porra nenhuma Aí ó É o que eu falo, o cara tá quieto Querem mexer com o cara Depois não adianta ficar me ligando Falando, segura o teto Caralho, quer arrumar caô Vai ter o caô Mano, tem que saber Eu sou um malvadão, hein Mexer com o malvadão tá fudido É o que eu falo E outra coisa O Tojão falou que eu sou o malvadão Tojão, cuidado com o Tojão É o que eu falo com o Tojão, mano Deixa porra, deixa arder, cara Deixa arder Ó, não me mete nessas porra Não quero saber Não quero saber Tá ligado? É cada cão lembendo a sua A sua besteirinha E é isso O que é que eu falo com o Mica aqui? Ó, Mica A equipe é cuca, é equipe de combate, né? Sim E a equipe que é pipi e popó Como é que é? É de combate também É de combate? Pipi me pôpô Pipi me pôpô A equipe da pica E domingo Não foia, rapá Maluca Rapá, presta atenção É o que eu falo Vocês querem encher o saco do cara Vai dar problema Vai dar problema Depois fica me ligando Porra, aí Aí depois... Ah, eu não quero tocar contra a cuca, mas não Ah, foda-se 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 Aí Tá aloprado, mano Tá aloprado Aí O cara tá fazendo o trabalho do cara O nego fica azuclinando a cabeça do cara Aí Como é que tá agora? Eu tô agitado Eu tô agitado Eu tô agitado Ó, e outra, hein? Pedido meu Não vem com bagulho de miséria de som, não Ai, tô tocando com 50% Vai tomar no cu Bota pra atorar, irmão Pra depois não ter reclamação Ai, tô tocando com 50% Ah, vai mentir na puta que pariu É isso Aí, é isso aí, ó Meu irmão Tamo aqui finalizando o baile E nego tá lá azuclinando o tempo Azuclinando o tempo Azuclinando o tempo Agora Aí O que que é, tempo? Aqui, ó O amigo tá aqui, ó Pulou Tipo seu caralho Ele pulou Ele era fã da Pipo Não é mais não Agora ele é Cuca Vai ganhar até a camisa da Cuca Aí, ó Aí, do bagulho aí, ó Ex-Pipos Ex Ex é sempre ex Aí, ó É aqui, ó Ele rindo aqui, ó Aí, ó Olha lá Olha lá Debochando da cara da Cuca Aí, ó Aí, ó Aqui, ó Fã da Pipo E vem curtir o baile da Cuca É nó Você tá ali em canal Agora é sério O que que tá acontecendo? Fala Tá tudo tranquilo É, o cara vem falar merda O cara entende de som De música, o cara não entende Se meteu no meu bagulho Na minha live Pelo amor de Deus Vai mexer com o publicador Caixa Não vem falar em música comigo não, mano Nem você, nem ninguém Mano, tudo tomando com Deus Porra nenhuma Pode se enganar não, cara Ah, foda-se Manda cortar do ar Para de se enganar É, é isso É, é isso O ritmo tá assim Vamos conversar Vamos botar a cabeça pra pensar Que é foda Valeu Final de baile aqui em Juiz de Fora Sucesso total Não Não Não, pra que, cara? Vamos rodar o baile, Marcelo Tá Tá A espião pode? Espião, você a espião Nós estamos aqui É Tranquilinho É Tranquilinho É Tranquilinho É Tranquilinho Aí Tô Querendo comer pipoca Pipoca Opa É Cheiro de pipoca Espanhando no ar Pipoca Opa E aquela música Do colibri Da pipoca Como é que é aquela música Do colibri Da pipoca Eu vou empurrando No carrinho De pipoca Oi Oi Pipoca Oi Oi Pipoca Oi Rapaziada Acabamos de fazer um baile aqui em Juiz de Fora Quinta-feira tem baile pra vocês lá no estacionamento do Vasco Equipe Acuca Tem o som da Pipos Tem aquela equipe também a Coisona E tem Super Cash Box Vai lá Vai lá irmão Coro vai comer Não tem bagulho de pipipopó Não Passeio Vem de chorinho não Domingo Baile da VJ Onde equipe irmão Patrão Mica tá aí ó Já mandou botar pra fuder aí ó Outra coisa hein Mica tá com Mica tá com 12 12 graves Vai vir 24 graves Mano Mano Vem Junta duas equipe Três Não vai dar não Pelo amor de Deus Mica tá rico Mica tá rico Aí ó Graças a Deus Aí ó Bolsonaro Olha lá Filho do Bolsonaro Tá rico Mica tá rico Aí ó Ex-Pipos aí ó Aí traiu a Pipos aqui Amava a Pipos Não ama mais Tá de mal com o Bicudo Bicudo tá fazendo Biquinho Cigarra Bicudo Pô pelo amor de Deus Fazer biquinho pro do barco Fazer biquinho pro do barco Pelo amor de Deus Bicudo Acorda pra zinha né rapaz Porra Tá de mal na panela do mingau Pelo amor de Deus meu filho Dá um recado pra ele Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Aí rapaziada da Pipos aí ó Aqui ó Valeu rapaziada Tá falando na moral É isso aí ó Aqui tem a culpa Ó a vida não é um morango não Gente desculpa tá A vida não é um morango não Aí ó O parceiro DJ aqui Representou o melhor Sacudiu Como é que foi esse baile aí Foi bom pô Baile da melhor qualidade Segurança total Mó paz E só aguardar a próxima edição É isso Aí ó Paulinho encabeçando aqui Tocou pra caralho Sacudiu o baile Agitou Tá esperando o malote Esperando o malote Enquanto o malote não sair Ele não vai embora Aí ó Manda um alô aí Manda um alô É Igor Missão cumprida Bailinho pernotado Maravilhoso Agora Adorei já vencer pro Rio Dirigido sozinho Quer que eu vou contigo Pode te acompanhar Sério não Melhor porque eu fui sozinho Sozinho é ruim Não Vou contigo Vou contigo parceiro Vou contigo Valeu Pode te acompanhar Ruim Olha Olha aí Tu vai tocar na DJ Ai Paulinho vai estar comigo Lá na DJ Lá domingo Domingo ele está comigo Lá Tranquilidade Faz amor Não tem estresse com a gente Irmão Aqui é meu irmão Meu professor Eu era pequenininho Assim Já vi o Paulinho tocar Eu tinha uns nove anos Dez anos Já vi ele tocar Já ficava lá Encebando Vendo ele lá Começava o baile dele Sempre com velório Porra Sem Paulinho Meu professor Porra Ai Minha guerra agora É botar no cu da Pipas Tá Vou botar no cu da Pipas Foda-se Pode falar pra geral aí Vou botar no cu deles Ei Quero saber de Se meter o cu Comigo está fudido Eu sou um malvadão O Tojão falou Teta agora é um malvadão Tojão fez Aí Mauro Aí Mauro Aí Mauro da Kikos Aqui O Mauro da Kikos O Tojão falou Que eu sou um malvadão O malvadão Agora vou botar no cu da Pipas Aí Eu Quinta-feira eu boto a cabeça E domingo empurro o saco Todo em cima deles Eu quero estar lá Eu quero estar lá Pra ver domingo Então tu leva vasilina Pra botar no lombo deles Olha Quinta-feira e domingo Cadê meu amigo É dia de comer Não O Ricardo é meu amigo Ricardo é meu colega Eu vou fazer com ele Com o cavalo Pesca-égua Remou Remou Ricardo é meu amigo Mas falou besteira Entrou lá no meu bagulho Pra falar besteira Então vai tomar no lombo Vai tomar no lombo Sem massacres Eu falei pra ele Nós é amigo Mas combate é combate Olha meu irmão Sabe que porra Combate é combate Aí Paulinho falou que só vai botar pilha mesmo Pro Ricardo cair na pilha Paulinho é foda E o... Olha Caminhão Caminhão do fofura Aí o bolebab Aí o Mauro que aguentou tudo Carnaval aí né Me falaram que tem uma equipe aí Caminhão do fofura E equipe torcida né Equipe torcida e fofura Que porra é essa Olha E tem um biscoito Chamado Pipos mesmo Tem um biscoito O biscoito Fofura da Pipos Aí no baile da VJ Vou comprar lá no Mercadão de Madureira Vou distribuir pipoca Aí vou botar aquela música do colibril Ele se assinou no cotinho de pipoca Oi Toma pipoca Oi Oi Toma pipoca Aí vou botar aquela música da Xuxa também Pipoca O cheiro de pipoca Isalando no ar Pipoca O abo Aqui ó Isso aqui é o Paulinho safado Ex-Pipos ó O bicudo ficou de mal com ele Pulou Pulou Isso aqui é tua mochila? Ex-Pipos Aqui ó Aqui ó Trabalho aqui ó Trabalho aqui na 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 Deixa a Pipa em paz Depois eles vão ficar chorando Quero saber o que vai acontecer Deixa os caras em paz Deixa eles em paz Deixa eles em paz Então já é Fica em paz né Aí rapaziada Deixa os caras em paz né Pô Ah, essa semana nós vamos no Mercadão, porque no baile lá da VJ, vamos distribuir pipoca pro povo. Distribuir pipoca pro povo. Vamos distribuir pipoca. Pipoca, 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 pipoca. Oi. Calma, eu vou com ele. Vocês podem ir embora. Vou com o Paulinho. O que que tá aí? Eu vou com ele, ele mora perto da minha casa. O cara não ir sozinho, mano. O cara vai sozinho não, vai comigo. Tá, é ruimzão, hein, nessa madrugada sozinha, sombria. Tá maluco. Deus, o senhor não para o meu posto, 15 minutos, eu vim da corda aqui. Não. Tem gente que acha que não, mas 15, 20 minutinhos, já desperta. Já desperta, mano. Tá todo mundo aqui, ó. Beijo pra você. Beijo pra você também. Beijo pra você. Beijo pra todos vocês, entendeu, pessoal? Isso aí. Não sei. Tu tá me ligando aqui, eu tô com o celular dele. Eu preciso do telefone. É. E aí? Tô na live. Aqui. Aí, isso aqui é... Não me mete nessa treta, não. É fã da cuca aí, ó. Olha, foi ótimo, maravilhoso, uma delícia. Foi? Eu preciso do telefone. Calma, relaxa. Aí, vamos falar com os outros DJs ali também, o que sacudiu DJ Preguinho, né? DJ Preguinho. Aí, tamo na live aqui, ao vivo, pra mais de 50 mil pessoas, DJ aqui, sacudinho. Fala aí, DJ, como é que foi esse baile aí? Pode falar. É o Teta? É o Teta, pô. É o Vico, e a coisa? É o Malvadão, Malvadão, Malvadão. Satisfação. Fala, Malvadão, Malvadão. O Malvadão aqui, ó. Cabulosinho. Como é que foi o baile? Como é que foi o baile? Graças a Deus, foi muito bom. Lotado. Festival top. Todo mundo representou sua parte. Os peão e a cuca, os DJs. Público, o que é o mais importante. Deu bom. Todo mundo ficou a ser agradecido por esse baile hoje. Fé em Deus, satisfação de ver. Valeu, DJ, até a próxima, irmão. Tamo junto. Apresentou. Tamo junto. Aí, isso aqui é meu parceiro Pantera, da antiga aí, Pantera. Como é que foi o baile aí, Pantera? O baile foi, ó. Filé, filé. Não precisa nem fazer manutenção. Show de bola. Que maravilha. Que bom. A cuca não precisa fazer manutenção, espião não precisa, o somzinho tocou tranquilo, ambiente. Foi show. Gente, vamos até quinta-feira, lá no Vasco e domingo na VJ. Beijo no paláfone de vocês. Amo vocês. Tchau.